O Edil de Maputo, Inés Comiche, disse que está a cumprir com o sucesso as promessas do seu manifesto eleitoral para o atual mandato. O Edil de Maputo reconhece que alguns projetos poderiam ter sido mais céleres. Quando faltam pouco menos de cinco meses para o término do seu mandato como Edil de Maputo, o presidente do município conclui que, apesar de alguns sobressaltos, está a cumprir com êxito as promessas que fez ao eleitorado. A crise de transporte e a degradação de estradas foram alguns dos desafios do mandato de Inés Comiche. Questionado sobre as atividades de recelagem em curso em alguns troços da capital do país, Comiche disse que o importante não é a recelagem, mas sim a reabilitação de estradas e isso poderá ser ultrapassado com o Plano de Mobilidade Urbana, recentemente apresentado pelo governo, através do Ministro dos Transportes. Inés Comiche falava à margem do Comício de Prestação de Contas sobre a Execução do Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023, tendo dito que Catembe avançou nos setores de segurança, educação, saúde e mobilidade. Disse ainda que, no âmbito do ordenamento territorial, foram atribuídos 427 títulos de uso e aproveitamento de terras, uma ação acelerada pela descentralização da autorização para a aquisição deste documento. O fato influenciou positivamente na arrecadação de receitas. Mas nem tudo correu bem, como ficou evidente nas intervenções de alguns munícipes de Catembe.